O sangue da expiação por George Henry Lang Segunda parte, o que o sangue não realiza Capítulo 9, o sangue não prescinde do pão Na mesma noite em que Israel aspergiu o sangue, eles fortaleceram-se para a difícil jornada que se avizinhava, comendo o cordeiro e o pão sem fermento. A refeição inicial, claro, não duraria por muito tempo, por isso levaram massa para fazer pão para as próximas refeições, o que está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 7 ao 11 e também o verso 34. A provisão tampouco bastaria para a jornada inteira, logo receberam pão do céu. O suprimento da comida celestial também não era suficiente, pois o maná tinha de ser colhido e comido repetida e infalivelmente. Para nós, Cristo é o cordeiro, o pão sem fermento e o maná a serem apropriados pela fé como a força vital da alma, o que nos é dito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 8 e também no capítulo 6 de João. Quem deseja correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, e subir acima dos obstáculos com asas como águias, deve alimentar a alma diariamente com as palavras da fé, as palavras do Senhor Jesus preferidas pelos profetas do Antigo Testamento, por Ele mesmo quando esteve aqui, ou pelos apóstolos e profetas que falaram movidos pelo Espírito Santo. Alguém pode ter crido sinceramente no sangue de Cristo para ser salvo da perdição, e ainda assim estar fraco e doente espiritualmente por não se alimentar de Cristo na palavra. Amém. 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 Amém.